Bem-vindo ao canal Padama Play, quem fala com vocês é o Padama, você já sabe disso, já deixa aqui seu like, já se inscreve e é o seguinte, quero mostrar pra vocês aqui, olha, o desafio que saiu hoje, o que nós vamos fazer, ó, eita, volta, volta, eita louco isso aqui, esse aqui ó, hackei robôs Stark nas indústrias Stark, se você não sabe como fazer isso, eu vou te mostrar agora, você pode jogar aqui no Equipe Esquadrão, modo solo, como você quiser, e é o seguinte, já se inscreve no canal, já deixa o like, e assim que o ônibus decolar eu volto mostrando como fazer, tá bom, é fácil, mas como todo mundo cai lá, é um pouco difícil, mas é fácil, tá, vou fazer pelo menos um, são cinco unidades que você tem que hackear, vou fazer um pra gente ver como é que é, e já mostro pra vocês, depois é só a gente correr atrás do prejuízo, que ali é difícil, assim que o ônibus decolar eu volto, já deixa o like e já se inscreva, muito bem, muito bem, já decolamos, é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é cair nas indústrias Stark, óbvio, então eu vou marcar aqui, eu vou pular aqui, tamo no modo esquadrão, é horrível tu fazer esse modo esquadrão, neguinho fica bolado, contigo, mas fazer o que, nós temos que cumprir esse objetivo aqui, esse desafio, pra poder trazer e mostrar aqui pra vocês como funciona, mas é bem simples, é bem simples, é bem simples, pode se cair e jogar no modo solo também, tá, no modo solo tá mais difícil ainda, eu não sei se o modo solo é mais difícil não, mas vamos lá, o que você vai fazer é o seguinte, olha, eu vou dar a dica pra você ir um por um, tá, você joga aqui no modo esquadrão ou no modo solo, você vai cair onde tem os robôs, não adianta cair onde não tem, tem que cair onde tem, tá, e tem que tentar pegar uma arma antes de todo mundo e antes do robô te acertar também, você vai cair aqui atrás desse galpãozão aqui, olha, onde tá caindo lá a tempestade também, eita, e aí é um problema sério, pra ficar todo mundo caindo aqui, você poder completar esse desafio sem morrer é um pouco difícil, aí já, já tá tomando, ok, aqui, ó, ó, você vem aqui, ó, aí você vai vir aqui e vai simplesmente reviver ele, ó, vai hackear ele, pronto, ele é seu agora, show, entendeu como é que funciona? é bem simples, se você acha gostoso desse vídeo, se te ajudou, se foi fácil, inscreva-se no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu que eu vou morrer, fui! Tchau, tchau!